Tu não liga, eu não vou procurar Tu não chamar e eu não vou mais atrás Vem a leste toda sem pensar Vai ver se tu não vai se gravar Sair tão querida a final Porque veio atrás, tava tudo normal E não me puedo olvidar Saber que eu veni aqui Eu estou curada, pero eu vou por mim E não me puedo olvidar Tos besos sem lorar Pero eu não sou tua, já me vou Saber que eu veni aqui E não me puedo olvidar Se não sou tua, já me vou Saber que eu veni aqui E não me puedo olvidar Tos miradas me amou Saber que eu venho aqui E não me puedo olvidar Se não sou tua, já me vou Por mim, não quero voltar a pensar Quem sabe um dia você vai se ligar Lembra um portão, sangue e um mar Tudo acabou, você me fez delirar Sair tão querida a final Porque veio atrás, tava tudo normal E não me puedo olvidar Saliste de cá Estou curada, pero eu vou E não me puedo olvidar Tos besos sem lorar Mas eu não sou tua, já me vou E não me puedo olvidar Tchau, tchau. Tchau, tchau.